Vamos lá. Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar, meu coração ele não deixa, não, se faz de pouco não tem jeito, não, só a vida pode explicar. Que talvez a gente se encontrou na hora errada, eu pensando em amor, você pensando marcada, e agora a gente não consegue dizer nada, vim dizer adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho, mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho, e agora a gente não consegue dizer nada, vim dizer adeus. Melhor eu ir, tchau, melhor o final, melhor assim, assim, melhor pra mim e pra você também. Melhor eu ir, tchau, melhor o final, melhor assim, assim, melhor pra mim, melhor pra mim. Oi gente, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. E fica ligado no Exector Brasil.